Cais Brasil de volta no Shop Tour. Neste final de semana você vai economizar durante a semana também. Tem duas lojas esperando você. Nas compras acima de R$ 100,00 eles vão dividir em quatro vezes. Então vem correndo pra cá e aproveita. Domingo, a partir do meio-dia, a loja tá aberta. Vamos começar mostrando alguns modelos pra você. A Grace tá com esse vestido em chifão que vai sair por R$ 24,90 estampado. Tem várias cores pra você. Fique à vontade, só R$ 24,90. Mais uma vez, lembrando que nas compras acima de R$ 100,00 eles dividem em quatro vezes. A Midori vai mostrar pra você essa blusinha estampada que vai sair por R$ 18,90. E a calça em Oxford você pode compor. Tem outras cores também por R$ 18,90. São só alguns exemplos. Tem muitos modelos na loja. Duas lojas pertinho de você pra gente encerrar só alguns modelos, tá? A Camila tá mostrando aqui essa regata em cotton por R$ 15,90. E pra você compor uma saia também em chifão por R$ 18,90. Gente, são só alguns exemplos. Tem muito mais. Cais Brasil esperando você. No Brooklyn, Avenida Santo Amaro, 4.527, telefone 5044-3160. E Lins de Vasconcelos, 1.385, no Cambus Rio. Telefone é 1.613-3954. Quer economizar nas compras acima de R$ 100,00 em quatro vezes sem juros. Cais Brasil, vem.